Em 1997, foi acusado de homicídio e condenado a pagar 33,5 milhões de dólares às famílias das vítimas, ex-mulher. Nicole Brown, e o amigo desta, Ron Goodman. Mas O.J. Simpson não cumpriu. A herança, se existir, servirá para liquidar a dívida. Os filhos de O.J. Simpson podem nunca vir a ter acesso à herança do pai. O espólio que terá sido deixado pela estrela de futebol norte-americano, que morreu a 10 de abril, aos 76 anos, vítima de cancro da próstata, deverá servir para pagar a indemnização decretada por tribunal pelos homicídios de Nicole Brown e Ron Goodman. Depois de ter sido acusado do assassinato, em 1994, da ex-mulher e do alegado amante desta, o desportista acabou por ser condenado, em 1997, ao pagamento de 33,5 milhões de dólares, divididos entre os familiares das duas vítimas. O problema é resolvido de uma vez por todas e é nos valores deixados pelo antigo atleta após a sua morte que reside em todas as esperanças. Temos de começar de novo, disse o advogado David Cuca ao jornal Daily Mail, confirmando que está, trabalhar, para que a indemnização seja finalmente paga. Talvez haja alguma coisa. Há muito tempo que temos este problema, acrescentou. O problema pode, de resto, passar por descobrir se o antigo jogador deixou, ou não, algo de valor. Quando se divorciou de Nicole Brown, em 1992, o tribunal estimou que o seu património líquido era de 10,8 milhões de dólares. Além disso, o J. Simpson tinha ganhos na ordem dos 55 mil dólares por mês. Em 2007, 10 anos depois de ter sido condenado, declarou falência, o que levou a que continuasse sem pagar a indemnização. Embora haja quem acredite que a NFL, a maior liga de futebol norte-americano no mundo e a liga desportiva mais popular nos Estados Unidos, lhe dava uma pensão anual entre os 125 e os 300 mil dólares, além de 42 mil por ano de segurança social, a verdade é que ninguém sabe que herança terá baixado. Pode estar tudo num fundo fiduciário, pode estar em inventário, pode ter desaparecido tudo, lamentou ainda David Cook. Em existirem valores, o advogado promete lutar com todas as armas ao seu dispor para que estes sejam revertidos no pagamento da dívida. A acontecer, os quatro descendentes de O.J. Simpson podem nunca chegar a receber qualquer herança. De lembrar que a estrela teve cinco filhos, Arnele, de 55 anos, e Jason, de 53 anos, do primeiro casamento com Marguerite Whiteley, e Sidney, de 38, e Justin, de 35, do casamento com Nicole Brown, foi ainda pai de uma menina da primeira união. A Arnei, que morreu aos dois anos afogada numa piscina.